dá um palito é paulo e paulo tá malinando paulo tá malinando que tá malinando tá malinando tu quer cremosinho? quer? quer cremosinho? quer paulo, quer cremosinho, hein paulo? paulo, quer cremosinho? quer cremosinho, paulo? você tá malinando paulo? hã? por que que tá malinando aí? é? tá malinando, né? coma um biscoito, coma um biscoito que eu vou te dar o cremosinho agora tá malinando, né?